Porque faz todo o sentido, acho que o Conservatório de Braga já tem uma escola, já tem uma escola de trombones, alunos que já estão a dar, já estão no mundo da música, em várias orquestras internacionais e vários conservatórios, portanto faz todo o sentido fazermos o primeiro festival, não só o primeiro festival, mas para continuar, o segundo, o terceiro, o quarto e por aí fora. Sim, em primeiro lugar o nome dos professores foi escolhido pelo simples facto de, pela qualidade artística que é reconhecida ao nível internacional e depois porque é a primeira vez que eles estão presentes em Portugal num evento deste género, ou seja, em masterclasses inseridos num festival. O nome da Margarida surgiu no sentido que nós, uma das coisas que foi nossa intenção, foi e é nossa intenção eventualmente nas futuras edições, ter como objetivo e ter como amplitude este festival não apenas a ligação que existe diretamente ao trombone e à música erudita, mas também ampliar num sentido de uma maior abertura para outras áreas que estão diretamente relacionadas com a aprendizagem da música, neste caso do instrumento, que neste caso em particular contempla o treino mental na música, que é uma vertente ou uma disciplina que indiretamente está presente no nosso cotidiano e no nosso trabalho diário com os alunos, mas de uma certa forma é negligenciado tanto pelos professores, não por não terem capacidade, mas porque o foco na performance é de tal maneira que muitas vezes negligenciamos o aspecto mental de preparação de provas, audições, concertos e pronto. E nesse sentido a Margarida, no plano nacional, é a pessoa que está mais em voga, que já desenvolve há uma série de anos um trabalho significativo neste campo e para nós foi, claro, o primeiro nome que nos surgiu e iremos tê-la presente aqui connosco neste festival. Nesta primeira edição pensou-se para alunos mais avançados e secundário alto, se calhar em futuras edições poderemos pegar em alunos mais novos ou noutras coisas ainda vamos pensar. Trouxemos cá Hércules Brás, que acho que nunca cá tinha gostado, depois ao segundo concerto, então o concerto de música de câmara com o que faremos cá, o terceiro concerto da Cateto, de encerramento, dirigido pelo Pedro Neves, também nunca tinha trabalhado connosco, uma referência importante na direcção cá em Portugal. A nível de apoios, portanto isto é uma organização da Câmara Municipal de Braga e do esporte Guiz Brás, que temos também como apoios o Conservatório College de Gulbenkian, da ACAPO, sons do Classes e as marcas que têm. Além de músicos, todos nós, acho que todos nós selecionamos, temos uma vertente pedagógica muito forte, temos sido convidados a fazer Master Classes e a fazer este tipo de atividade por pessoas externas ao Decateto e decidimos que o Decateto pode ser o centro de um projeto pedagógico, desta vez para trombone, mais tarde poderá ser alargado aos restantes instrumentos do Decateto e queremos que isso seja um perfil forte do grupo não só artístico e musical, mas também pedagógico, sim. A nossa intenção é dar, eventualmente, é dar uma continuidade neste bom trabalho que tem sido feito ao longo dos anos e, se possível, criar novos estímulos, sobretudo essa é a nossa intenção, novos estímulos para os estudantes para que possam, para que possa, se calhar, perdurar este entusiasmo que tem havido nos últimos anos em relação ao instrumento, ao trombone. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto